Oi pessoal, Mabel aqui para mais um vídeo da nossa série sobre auxílio emergencial. E no vídeo de hoje a gente vai estar respondendo aí um questionamento que está chegando bastante para a gente, sobre a segunda parcela. A gente tem recebido muitas perguntas de pessoas perguntando quando que vai sair a segunda parcela, perguntando se já saiu um calendário, se já tem um calendário oficial para pagamento da segunda parcela, porque ouviu falando dizer, porque envio em tal canto que já atendia para receber a segunda parcela. Pessoal, calma. Como vocês sabem, semanas aí atrás o governo anunciou o pagamento, a Caixa anunciou o pagamento da segunda parcela e por conta de falta de recursos não teve como fazer o pagamento dessa segunda parcela. E pessoal, é assim, tem muita gente ainda que nem recebeu a primeira parcela. Então, se você já recebeu a primeira parcela, tenha mais um pouco de paciência para estar recebendo a segunda, porque tem pessoas pior que você, né, já nem receberam a primeira parcela, ainda estão em análise, tem algumas pessoas que ainda estão em análise, fizeram a sua solicitação, porém ainda estão em análise. Em relação à segunda parcela, o ministro da cidadania informou que não há calendário oficial ainda para pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Porém, nessa semana, ele vai estar divulgando o calendário de pagamento. Não tem data certa ainda, não existe data ainda para ser paga a primeira parcela. Então, se você ouviu falar, se você viu de algum canto, não acreditem, porque o ministro da cidadania informou que ainda não há data para o recebimento e nem há um calendário ainda. Que esse calendário, ele vai ser divulgado, é para ser divulgado nessa semana. Então, se você ouviu falar que vai ser dia 7, dia 8, tenha paciência, não precisa você ficar ansioso aí para estar recebendo. Claro que na situação que a gente está, é muito importante que a gente venha estar recebendo a sua segunda parcela e quanto antes, melhor. Mas para você não ficar ainda mais aflito, espere sair o calendário oficial. Quando sair, a gente vai estar postando aqui no canal, explicando direitinho os dias, como vai ser esse pagamento. Então, para você não perder os próximos vídeos, já vai se inscrevendo aí e ativando o sininho, que assim que sair o calendário, a gente vai estar postando aqui no canal. Até então, não há data, não há o calendário oficial. Está previsto para sair o calendário oficial nessa semana, segundo o ministro da cidadania, certo? E esse foi o vídeo de hoje e se você tiver alguma dúvida, pode estar deixando... E se você tiver alguma dúvida, pode estar deixando aqui nos comentários ou no nosso Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. E se você é novo, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.